Fala aí pessoal, belezinha? Aqui quem fala é o Maru e galera, tô de volta com mais um vídeo pro canal aí de Watch Dogs 2 E galera, sem enrolar, vamos continuar a nossa série aí Eu tô aqui na frente aqui da nossa ilustríssima aqui, que pra variar eu esqueci o nome, né? E vamos conversar com ela aqui que eu tenho muito interesse em saber qual é a próxima missão da gente Então, bora lá galera, lembrando que se você gosta da série do Watch Dogs e do canal, deixa aquele like que ajuda muito na divulgação E vamos sem enrolar, vamos falar, falar Sitara galera, o nome dela é Sitara, só me dê um branco, tá? Merda, 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 merda Calma aí cara, o que tá pegando? Eu tava olhando nossos números, quantas pessoas baixaram o nosso app, quanto poder de processamento tínhamos disponível É muita merda Mas aí eu vi... Que? Viu? O quê? Vários seguidores e bots vieram de contas mortas ou inativas do Envite Pera aí, então alguém usou uma rede social pra aumentar os nossos números? Quem? Quantas contas eram, cara? Não sei quem foi, veio de dentro do Envite, alguém com acesso de administrador Quantos eram? Merda! Desculpa, eu não conferi, a culpa é minha, eu não conferi Joste, coração, a culpa não é sua Vem cá, será que temos um fã dentro do Envite? É, ou talvez estejam armando pra ferrar a gente Eu não conferido, eu devia... Temos que descobrir Marcos, vou dar um jeito de entrar Eu devia, devia ter conferido, eu devia ter conferido Josh, Josh, a culpa não é sua, beleza? O cara tá doidão, mano Todo mundo viu os números, você foi o único que sacou Mandou muito bem Tá? Tá legal Putz, cara, nova missão Ixi, cara, tá cheio de missão, galera Eu vou ter que fazer um vídeo pra vocês aí Só com as missões online, cara Tem muita missão online Só que vamos dar uma progredida aqui No game que a gente dá uma olhada Vê o que a gente faz E como eu prometi pra vocês Vou fazer um vídeo só De missões online A gente tem missão nova Vamos dar uma olhada aqui no app No app não Aqui Deixa eu ver uma coisa aqui O que é isso aqui? Operação principal Investigue as contas falsas do Envite É, vamos lá Tá? Você marcou a missão, Tion? Deixa eu ver aqui Tá, tá rastreando a missão Então, bora ver lá, galera Cara, esse jogo é muito bom, galera Se vocês... Eita porra Pô, véi Deu tipo um tremor aqui, galera Meu controle aqui Eu parei de falar O que que eu ia falar pra vocês? Ó Se vocês curtem o jogo É muito bom, galera Olha Tá explodindo alguma coisa, hein, mano Vai lá Barreira aqui Para levantar ou abaixar a barreira Que louco, Deus Os caras explodiram aqui Galera, deixa eu só dar uma olhada Que eu acho que tem um bagulho aqui Pra gente tirar foto Deixa eu só dar uma olhada aqui No scout aqui Isso Acho que é isso aqui, ó É bem essa aqui mesmo Isso aqui é porra Ponto de passagem Tá, mas será que eu não posso tirar foto agora, mano? Eu tenho certeza que é aqui Ah Ah, mais ou menos aqui Beleza O bom disso, galera É que a gente ganha mais pontos, né? Olha, é pra cá Deixa eu ver Não par de tremer o trem aqui, mano Olha ali, ó Não sei que o bagulho foi louco, mano, ó Ó Tá tremendo tudo o trem Dá uma rei, tio Desiste do que, mano? Tá louco? Não, não Cadê aqui Antes de me dar uma grana Putz, cara Não tem ninguém com dinheiro, hein, mano Valeu O bagulho é aqui, galera Tchau Putz, é aqui, mano Mas o que que é? Deixa eu ver aqui Ah, é pra iniciar a missão Oh, meu Deus Acesse o elevador do escritório da CEO Mary Catskill Ela tá de férias Então a sala deve estar vazia Eu vim só conversando no chat Vamos dar uma olhada por aqui Isso, a gente tem que dar a volta aqui, mano Eu acho Fecha aí Hum, tem que ter a entrada Cuidado Cuidado que o tio Tá loucão? Hackear Será que Nossa Difícil pra caramba, né Mano, não tô enxergando nada aqui, mano Invite Tem uma conversação aqui E agora? Acesse o elevador Bom, pelo menos aqui Parece que eu posso entrar E ficar de boa Ai, que puta madre Irra de tu putíssima madre Isso aqui é pra entrar Isso aí Onde que eu vou encontrar Essa chave agora, mano Hum, tá É lá em cima Tem que achar tipo Lá em cima Eita Como é que eu chego lá em cima Agora Vamos dar uma olhada aqui Cadê as escadas Stairs Aqui Será que é puro aqui Opa Foi mal aí, mano Por que eu tô indo, cara? Tô saindo fora Tô saindo fora Aqui eu tô saindo fora Não é por aqui Oi, tia Foi mal Desculpa Eu Cadê essa bexiga, mano? Aí ali, ó Só que eu acho Que eu não chego ali Fácil não, mano É aqui o bagulho Nossa Difícil, né Galera Não, tudo bem Bora lá Olha lá, tia Tô com o pé Isso foi mal Pequeno elevador Bora lá, Marcos Vou ter algumas respostas Boa sorte, Marcos Estamos contigo Que bom que vocês estão comigo Eu entrei Tentando descobrir quem aumentou nossos números Oh, oh O que aconteceu? Os clientes marcados desapareceram Perdemos os botes O que fez? Nada Eu não fiz nada Eu Marcos Cheguei em uma hora Parece uma péssima Aposto que ela bebe com o gênio Eu não preciso me apresentar Preciso Eu sei quem é você Naquela noite na praia Sabia que tinha reconhecido você Vênus devia estar retrógrado Alguma merda dessas Porque pra mim foi destino Eu estar na noite que você Raqueou os nossos sistemas Eu tinha que te encontrar E lá estava você mijando no tênis Genial, mas sim objetivos O que o CTO da Bloom Tá fazendo no escritório Do CEO do Invite E por que aumentou nossos números? Agora você vai querer me oferecer Um big salário? Não, porra, não Não, não Você dá um banho Na maioria dos meus programadores Mas não posso vender o CTO S 2.0 Como o filé dos sistemas de segurança E aí Contratar alguém proibido de embarcar no avião Opa, opa, opa Eu só vim aqui tomar um drink Mas Se quer tomar um drink e dançar Tô dentro Ah, tá ficando engraçadinho, é? Vai Pede um soco, caralho Você faz todo mundo comer na sua mão Achando que o sistema é inviolável, é? Você nem consegue ver as pessoas em que tá pisando Presta atenção, Marcos Presta atenção! As pessoas querem que alguém diga Quem é bom e quem é mal Não querem saber como Só se funciona Não funciona, caralho Algumas baixas serviços são o preço Da merda Do melhor sistema de mira do mundo Está lutando uma guerra que ninguém dá a mínima Só te deixo nadar Corrente acima, lá pra boca do... Por que se armou com os números do DedSec? Porque ninguém no Silicon Valley sabe dar um soco bentado Por isso e por serem um excelente investimento Tão agressivos, tão indignados Vocês assustaram o resto do Silicon Valley direto pra mim Usou a gente pra vender o CTOS 2.0 Era o último obstáculo Contra hackers como você Agora Todos precisam da minha proteção É o seguinte... Cara babaca, mano Seu registro voltou para os arquivos Seu backdoor de acesso foi fechado E os botes que eu te dei Já eram E... Também tenho mandado de prisão pra você O hacking Espionagem industrial E violação E violação E invasão Tudo bem Já tinha acabado mesmo Porra Putz, agora fodeu, mano Também tem que dar no pó Aqui é o esquadrão Que pessoal hostil na sua área Unidades, aqui é o esquadrão Supondo, comunicamos Que foi relatado um criminoso violento Perto da sua posição Câmbio Merda Me enganaram Porra Os policiais estão cercando o prédio Sai logo daí Caralho Nossa, velho Deu tempo ali de se mexer, mano Você tá cercado Sai agora Com as mãos pra cima Merda Me enganaram Porra Os policiais estão cercando o prédio Sai logo daí Caralho Marcos Eles estão cercando o prédio Deixa pra ficar puto depois E sai agora Vou repetir Sai com as mãos pra cima Tá bom, tá bom Eu tô indo Achamos o nosso cara Rastreando pra unidades terrestres Pega 2 pra Esquadrão Pega 2 pra Esquadrão Putz, mano Mas como é que eu vou sair daqui agora? Fudeu Geral, galera Você tá cercando Sai agora Com as mãos pra cima Merda Me enganaram Porra Os policiais estão cercando o prédio Sai logo daí Caralho Marcos Eles estão cercando o prédio Deixa pra ficar puto depois E sai agora Vou repetir Saia com as mãos pra cima Tá bom, tá bom Eu tô indo Coptão Precisando de ajuda Médico Putz, mano Coptão Achamos seu suspeito Mande unidades pra nossa posição Cabe Será que tem outro lugar pra mim sair, mano? Você tá cercando Sai agora Com as mãos pra cima Merda Me enganaram Porra Os policiais estão cercando o prédio Sai logo daí Caralho Marcos Eles estão cercando o prédio Deixa pra ficar puto depois E sai agora Vou repetir Saia com as mãos pra cima Tá bom, tá bom Eu tô indo H2 pra esquadrão Suspeito localizado Estamos no local Perdemos o suspeito Tentando restabelecer contato visual Meu Deus, eu não sei Ir a unidades pra posição marcada Vai, socorro Corre, mano Vazei Nossa, cara Os caras estão na minha cola, mano Nossa Deixa eu escapar E aí como você tá Nossa O suspeito está no veículo Tentando fugir Com um sinal do suspeito Vamos dar outro lado Tentando não, tio Falou belum Outra semana Ok Ele tá dirigindo como um ouro Precisamos parar Ah, vai, 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 vai. Ah, meu Deus do céu, velho. Ah, que chato, mano. Ele tem que estar aqui. Eu vou dar outra volta. Não para de parecer polícia, mano, meu Deus, cara. Atenção, uma van de patrulha foi enviada atrás do suspeito. Ó. Esquadrão, estamos no local, iniciando música. Nossa, mano, meu Deus, cara. Cobrindo o nosso setor. Vamos achar ele. Temos uma van de patrulha perseguindo o suspeito. Marcos, está ficando muito perigoso para você aí. Volta, a gente resolve isso juntos. Beleza, passamos. Ui. Eu vou pegar aqui, galera. Eu vou dar um teleporte lá para... Para o... Cadê? Onde que eu estou? Estou aqui. Encontre-se com o DedSec no Hackerspace. Cadê? Aqui. Nossa, fui longe para caramba, mano. Vamos dar uma viagem rápida. E beleza. Puta, essas perseguições sempre tensas, galera. Vamos ver o que vai desenrolar aqui no... No nosso KGB. Caralho! Caralho! Não é tão ruim assim. Parecemos um bando de imbecis. Porra! Puta! Que moriu! Rente, calma aí, caralho. Isso só atrapalha. É, tá certo. Não ajuda em nada. Marcos, quer dizer alguma coisa? Bom, pessoal, eu vou ser honesto com vocês. Eu não tenho exatamente um plano, mas eu tenho uma ideia e, sei lá, só confie em mim dessa vez. Exponha a sua ideia então, Marcos. Aí vamos nós! Ah, dá hora você, Rick! Sei que as coisas não andam boas ultimamente. É uma merda. Dá pra ver a merda em que nos metemos agora. Você nos ajudou a encontrar nossa voz. Nós encaramos os gigantes e foi um rolê do caralho. Nós nunca agradecemos. Por que tá falando como se tivesse acabado? Não acabou? Eu ainda tô dentro. E sei que você também, a gente pode convencer os outros. Não tá dentro? Isso é dos canais do DedSec. O DedSec não é de nada. O DedSec é só um monte de skids. Vocês só contaram mentiras. Hashtag DedFed. Ah, tem um monte de gente puta da vida. Quem se importa com elas? Quem se importa com... Minha nossa, Marcos! Você não prestou atenção? Eu me importo com eles. Eu ralei pra caralho por anos pra ganhar respeito. Muito antes de você aparecer. Vai, desfode ela. Não consigo. Bom... Se isso melhora a situação... Você não é uma fugitiva. Ah, droga. Será que tem recompensa pela sua cabeça? Ainda posso me dar bem. Ah, fala sério. Você não me pegaria se quisesse. Olha, eu fui a melhor corredora da escola. Ah, vem comigo. Tá. Não quero me machucar. É, nem eu. Nem que eu tenha que arrastar eles pro meio do deserto pra manter o DedSec unido. Eu vou dar um jeito. O DedSec chegou longe demais pra desistir agora. Galerinha, é o seguinte... Eu vou parar por aqui. Eu vou encerrar o vídeo por aqui que a gente já tá com quase fechado 30 minutos aí, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram. Não esqueça de deixar aquele like que ajuda muito na divulgação. E se gostou mais ainda, compartilha, beleza? E me aguardem para mais vídeos aí de Watch Dogs 2, beleza? Aquele abraço. Valeu e... Falou!